Oi todo mundo! Gente, seguinte, mais um Jornal Nacional no ar Então já se inscreve, já ative as notificações Pra não perder nenhum outro vídeo Ou patrocina aqui o canal também, bicho Por R$7,99 por mês Vocês vão ter conteúdos exclusivos E algumas cositas más O jornal de hoje vai ser um pouquinho diferente Porque eu cheguei em casa agora Tô aqui, ó, um olho aqui e um olho achinho Soluna, bicho, tô perdendo, não acredito Passei a tarde toda praticamente Tentando resolver um negócio no meu correio E aí acabei me atrasando Por isso que eu pedi pra vocês me mandarem lá no Twitter As notícias que vocês queriam Que eu comentasse e tal, e lambidas também Mas antes, ó, os álbuns Da Camila Já estão aqui comigo E já tem promo em todos os lugares Já tem promo lá no Instagram No Instagram é este álbum aqui A edição Target, que vem Com este pôster aqui, ó, maravilhoso Da Camila Olha que lindo, gente Vem esse pôster e vem a música de Havana Remix Aí no edição da Target No Twitter é uma edição normal, tá? O pessoal tá me perguntando Quantas edições eu vou Sortear no Twitter e no Instagram No Instagram é só uma da Target No Twitter é uma do normal Eu ainda vou ter outros Mas aí eu vou fazer, vou balar outro tipo de promo Pra gente fazer É, os autografados Vão ser aqui no canal É, dois autografados, ó Linda, maravilhosa Com a assinatura da Camilinha Dois CDs autografados Pra todo mundo, né O jogo já começou Quem não viu ainda o vídeo Eu vou deixar o link na descrição aí Pra vocês assistirem um vídeo Explicando como é o processo aí Pra concorrer ao álbum Autografado da Camila São dois álbuns aqui Pra todas as pessoas E tem mais um álbum autografado Só pra patrocinadores Então os patrocinadores vão ter um concurso aí Um sorteio exclusivo pra eles Então tem CDs pra todo mundo, né Todo mundo vai poder participar Todo mundo vai poder ganhar Só que esses CDs autografados, né Os dois que eu tô sorteando aqui no canal É, só quem vai ganhar mesmo É quem tá todos os dias aí assistindo os vídeos E pegando as palavras-chave Ah, Luiz, eu não tô entendendo nada Eu não vou explicar agora Porque eu já expliquei nos outros vídeos Então eu vou deixar aí embaixo a descrição Com a explicação melhor sobre isso Agora eu vou aqui no Twitter Na postagem que eu fiz Perguntando aí O que é que vocês queriam que eu comentassem e tal Vamos ver o que é que o pessoal botou Ó, Royce de Brasil Colocou Royce sendo a coisinha mais fofa Tocando no piano Pega na nova música Afterglow O Royce é um bolinho, né gente? Ó E a voz aí Eu amo a voz do Royce Ai, bicho Maravilhoso Maravilhoso Deixa eu ver aqui Mais Royce desde Brasil Também falando do Royce aí E da banda The Drive Era Que eu já falei também aqui no canal pra vocês Lambida do dia Royce Maravilhoso Deixa eu ver aqui A carinha da Camilinha nessa foto Eu tô preocupado Nessa também Ninguém sabe o que aconteceu Ai, Maria Camila triste, gente Primeiro Uma coisa bem diferente Que a gente sempre vê a Camila Super feliz Super alegre Super divertida O que será que tá acontecendo? Talvez ela só esteja pensando, né gente? Às vezes a pessoa não tá nem triste Porque assim Às vezes tá pensando, né? A gente também tem que estar 24 horas KKKKK KKK Pelo amor de Deus Não sei Quando foi tirada essa foto Mas achei maravilhoso A lamida de hoje Lolo Maior fã de Sun Green Wine Olha Maravilhoso Amei essa foto aqui E... Gente, isso é o bico do peito da Lauren? Meu Deus do céu Acho que era maior de 18 anos isso E eu não sabia Cada coisa que assinu rança Tem que passar Desculpa, achei engraçado Ai meu Deus O que é isso? Ai, a roupa Meu Deus do céu A camisa com essas roupas rasgadas Essas modas de hoje em dia, né? Falou o... O vovô Coloca essa foto maravilhosa da Peri Como lambida, por favor A Peri é um... Meu Deus É um ícone de mulher, né gente? Pela madrugada Amo a Peri Eu já tinha visto essa foto Já tinha pensado em colocar a lambida do dia E aí essa roupa aqui Veio me dizer isso O BTS de novo no BB Maze Billboard... Ah, Billboard Musical Wars Ah, gente Vai ganhar, né? Pelo amor de Deus Não tem como Eu assim, ó Dica que eu dou para os fandoms É... Foca aí em alguma categoria, sabe? Foca naquela categoria Ah, eu quero que meu artista venha em tal categoria Foca nessa e vai Porque assim, sabe? Tá complicado Tendo o BTS, tendo outras pessoas concorrendo, né? Todas... O seu ídolo ganhar tudo sozinho Então, se for votação Foquem aí, pelo menos, em uma categoria É... Camila com essa mão na... Ai, gente Isso eu te... Eu juro por Deus Eu tinha notado Tá aqui, ó Eu juro que eu tinha notado Gente, eu juro de juradinho Eu tinha notado Camila pegando na pepeca Da dançarina Isso... Isso mesmo, Cristina Que você está ouvindo Camila dançando sangu... Acho que foi sanguinho Ai, não sei Acho que foi Ravenna Enfim, dançando Ela vai e dá aquela leve conferida aí Na bacurinha Da dançarina Da dançarina... Ah, desligou aqui A dançarina fica até assim, ó Meio... Ai, meu Deus O que é que eu vou fazer? Eu vou engravidar É... Divulgada a lista É... É... Ai, não esqueci Só sei que, assim... É... Uma ordem do celular do Keller Aí tinha Taylor lá Fiquei super orgulhoso Única mulher na lista Ícone faz assim também, né, gente? Ícone acessível faz assim Camila cantando sangue e o ar E merece ser lambida Gente, amo o Pharrell, tá? Ah, sim Pharrell Quer me pedir em casamento? Eu aceito Obrigada Amo a Camila também Quer me pedir em casamento? Camila, eu aceito Desculpa, Lorna Você já tem seu embuste Ah, mas assim Amo os dois Bicho, merecem ser lambidos Merece Gente, eu aqui pensando Será que aquele arroba lá Que dá até azar falar o nome Olha, maravilhosa Isso mesmo Aquele que não deve ser nomeado Tá Eu tô vendo aqui Tá no comercial Ah, eu tô perdendo o seu aluno, bicho Vai ter coragem de vir com a Lorna Pro Brasil? Por que não sai Sai da cola mais, né? Ou Por que não sai da cola mais, né? Muita coragem se vier Eu acredito que não Porque aqui ele sabe Que vivemos em guerra Né? Temos assassinatos Temos pessoas Que realmente estão dispostas a tudo E aí O buraco é mais embaixo Beyoncé quis Beyoncé quis conhecer Normani Todos dizem que era A garota que você tem que conhecer Ó, maravilhosas, né, bicho? Uma rainha Reconhecendo a outra rainha Porque Normani, né? Meu Deus do céu Não vou te chamar de próxima Beyoncé Porque, assim Normani será a primeira Normani Tá bom? Outros que virão Que vão dizer assim Ah, seria a próxima Normani Normani é um ícone Forças para a fada Taylor Forças para a rainha Mais uma pessoa é presa Por perseguir Taylor Swift Gente, eu sempre Eu nem me assusto Não é verdade? Porque, assim Muitas pessoas Perseguem E tentam Diminuir a Taylor Em vários níveis Então, eu sempre achei Que essa galera Que não gosta de dar Taylor Que diminui a Taylor Já não gira bem na cabeça Tá aí a prova Não é verdade? Ah, Luiz, mas esse Dizia ser fã Querida A Heiter é o maior fã Tá bom pra você? Heiter é o maior fã Faz uns três dias Que o Alonso postou Essas fotinhas E merece ser lambida Merece mesmo Minha nossa senhora Olha Gente É seu aniversário hoje, Alonso? Não é? Mas você está de parabéns Aqui a minha botou Beyoncé de novo Falando de Normani Tem que falar dos quatro anos Do fim da Megcon E dói escrever isso É aquela história, né? Arroba E os meninos cresceram Os meninos estão em... Porque eu sou da hoje Megcon, tá, gente? Então, assim Eu acompanhei, assim Depois da saída do Sean e tal Eu não acompanhei tanto Fiormente Eu gosto muito do Aaron E aí eu acompanhava mais por ele Assim, gosto do Cameron também Mas não é aquele negócio todo Mas acompanhei mais por causa do Aaron Então, assim Não sei dizer a você Como era com os outros meninos Que foram entrando outros E pipipipopopó Então, assim Eu acho que cada um está fazendo o que gosta Tão feliz São maravilhosos Então, isso que importa Dua lipa na lambida Dua rainha Dua não merece nem a lambida do dia Merece a lambida do ano Porque é uma rainha Fala sobre o desaparecimento do Lui E esses rumores de que ele está se rebelando E deixando a gestão preocupada Gente, pelo amor de Deus Lui Se rebele, bicho Quer dizer bicho Mentira Se rebele Saia dessa gestão Pelo amor de Deus A La Demonia A Demonia é linda A La Caça a Té Papel É Lauren Lauren Iacone Maravilhosa Eu acho que eu mostrei Não mostrei não Eu tinha salvo essas fotos ontem Mas não mostrei não Da Daina sumida E da Normandie com Beyoncé Daina não estava sumida Né, querida Que Daina gostou aí No negócio do Coachella Né Jogou a raba pra jogo Foi maravilhosa Teve Lauren e Diplo Juntos ontem Acho que é fit Também acho Eu tinha anotado isso também Juro por Deus Estava aqui Estava anotado também Eu também acho que é fit Assim, gente Não vou mentir a vocês Eu não gosto muito do Diplo Tá Já soltei logo aqui Já disse que eu não gosto Acho maravilhoso Ele lá com a Pabllo Beijo pra gente Luna Ai, meu Deus Eu tô perdendo a Luna Eu vou assistir mais tarde Calma É Acho maravilhoso Ele com a Pabllo Enfim Mas assim De resto Eu não gosto muito dele não Ah, ele merece A vida dos dias A mulher é um desses bichos Ah, é um bolinho Essa foto parece que é no Rio, né Que eu acho que ela postou Essa daqui Linda, maravilhosa Minha pequena Luiz, o que você achou Da saída do Breno E quem você quer que fique Paula ou família Amei, né Breno Breno é um bichinho, né Tipo Era uma planta Que entregava meninas Apenas isso E eu espero que a família fique Na verdade Eu queria que a família saísse Não Eu queria que a família saísse Pra poder As chances da Grace aumentarem, né Porque a torcida da família Poderia ir pra Grace E aí Mais votos Porque Eu acho que o Kaisar Não gosto muito dele, né E tipo Acho meio falso Tipo, pipi, pipa, pipa, pipa Isso não importa Não sou ninguém também Mas assim Eu acho que ele vai ganhar E eu acho que a Grace É bem mais merecedora Fez muito mais no programa Protagonista que diz, não é? A protagonista Então eu acho que Assim, em termos de prova, né O Kaisar Pelo menos nas últimas provas Deu mais o sangue Mas em termos de jogo mesmo, né De dar a cara a tapa Eu acho que a Grace Ela foi mais ativa, né Kaisar Ele foi meio Ficava ali Por detrás de todo mundo Amiguinho de todo mundo Ai, não gosto desse povo Que fica de amigo de todo mundo Gente Sério Não gosto de pessoas Não gosto de muitos amigos Então assim Eu não entendo isso Essas pessoas Ah, Luiz O problema é seu Exatamente Por isso que eu estou assistindo o programa E julgando pela minha visão, não é? Então assim Entre família e Grace Eu gosto mais da... Entre família e Paula Eu gosto mais da família Mas eu preferia que A família saísse por causa da... Dessa questão da Grace Ah, e a... A palavra-chave de hoje Pra você que está assistindo até aqui É... Eu vou colocar Amigos Tá bom? Porque tem muita gente Que deve estar pulando os vídeos Pra saber onde é que está a palavra A palavra está aqui agora Tá bom, gente? Amigos Então essa é a terceira palavra já, né? Então anote aí A terceira palavra, amigos É... Então é isso Glace É... É minha favor Espero que ela ganhe Merecedora E é isso Ó, sabe? O Roboto aqui Minha cara decepção Quando tem o menino Sentado no meu colo Estranho O mínimo estranho Sabrina Morena Eu tinha anotado isso também Juro por Deus Está aqui Sabrina está um ícone morena Eu prefiro ela loira Porque... Na verdade ela é linda de qualquer jeito Pessoas bonitas têm desse feito, né? Elas são bonitas de qualquer jeito Mas assim... Tá linda, tá linda É... E aqui o quê? Sessão secreta ontem Zilondres Gente, o Chão está fazendo Sessão secreta em todos os lugares, né? Brasil foi esquecido no churrasco Quando ele vinha... Ah, mas eu não vou Queria dizer que quando ele vinha assim pra cá Ele ia dar na cara dele Mas eu não vou, gente Chora Estou chorando Cada cara é uma lágrima É... Eu tenho até uma arroba, né? Que me perguntou Ah, Lu, por que você não faz uma vaquinha? Pra ir pro show do Chão Gente, eu não aguento mais essas coisas de vaquinha Sério Eu tinha prometido a mim mesmo Que eu não ia fazer mais E aí acabou o meu computador quebrando Eu fiz, né? A vaquinha e tal A gente arrecadou algum... Algum dinheiro Mas não foi suficiente Eu consegui de outras formas E aí, tipo Eu tô saturada de vaquinha Sério mesmo Então... Se for pra ser Eu vou conseguir, sabe? De outra forma Mas assim... Pelo menos a perspectiva É que eu não vá Ó, lambida do dia seria o Chão Mas é difícil saber que o Chão está de novo no Brasil E não vou ver isso aqui tudo Não vou tocar nisso tudo Mas tudo bem Vamos lá Vamos seguir a vida Lambida do dia Ó, a... A... Reine Kiyoko Maravilhosa Eu acho que ela é um bolinho, gente Eu sou... Eu gosto dela desde do... Do DJ Channel Meu Lemonade Mouth, né? Que não está mais vivo É... Camila com a Andressalina já falei Eu quero mudar para o Brasil Gente, eu não gosto muito do Taylor, tá? Tipo, eu gosto Mas não gosto muito Tinha um arrancinho dele Não vou mentir Mas eu gosto dele Acha a vida divertido Mas aí não gosto tanto Então fica o questionamento Gosto ou não gosto? Sean, aprendendo português É... Qual o idioma você gostaria de entender? Infelizmente eu só falo uma língua Mas eu estou tentando aprender português atualmente Ai, Jesus, está falhando Sean, vem que eu te ensino, Sean Vem, querido Faz um desabafo Eu adoro as tuas palavras Ai, bicho Desabafo Eu só tenho que agradecer as meninas, tá, gente? Só agradecer mesmo Por todos esses anos Por tudo, assim, que eu passei, sabe? Eu me lembro que Quando eu comecei aqui o canal A Mondorexin estava entrando já em pausa Já, né? Estava tendo todo aquele processo O último álbum, o quinto álbum estava saindo Então eu falava bastante dos meninos E aí eu comecei também a falar mais das meninas Porque eu era fã Mas eu não ficava naquela intensidade Então, assim, foi uma evolução pra mim, sabe? Elas me ajudaram muito Eu conheci muitas pessoas Através das meninas Então, assim Só agradecer mesmo É, Dului que não apareceu nas redes sociais Eu já falei isso, né? Falar sobre Normani O que tu acha? Que elas não estão mais se falando? Não, bicho Eu acho que está todo mundo se falando Eu acho, né? A longa vida do dia de ontem foi essa Flo, você não assistiu o vídeo de ontem? Foi o de ontem Rumores Que a Lauren vai lançar a música com o Deep Eu já falei sobre isso Sean definiu o Sean Man 3 em três palavras Kaleidoscópio Honesto E a maior parte dele feliz Ai, Jesus Representa uma palavra que vai se alternando Ou seja Teremos vários estilos de música Ó, as fotos pra chamar a atenção São bolinhas, né? Ah, eu espero que Resumir uma palavra Perfeição Que é o Sean É... Vamos valorizar A lambida nacional Talita do DD11 De onde? Ah, não Eu sei quem é Ah, eu acho elas fofas É... Poxa Ai, Jesus Tá na minha cabeça DD11 É... Depois das 11 Ah, eu acho elas duas fofinhas Gente, já assisti os vídeos Daí maravilhosa Na vida do dia Harry e sua bunda Gente, tá bacana, hein, Harry Maravilhoso Vou dizer que o Louie come mal? Não vou dizer isso Hoje completa Isso já falei Olha esse estilo The Tarnished, viado Linda, né? É uma raba Que você quer Vamos ver uma raba Maravilhosa É... Luiz Eu vi aqui no TT Que a Camila e o Método Não se beijaram Ah, estão dizendo Que não foi beijo Que foi o ângulo E tal Mas, gente Sério, isso Ele tava lá Ele levou ela pra casa Rolou muito mais do que um beijo Sempre informar Sabrina Cato e Morena Jacob Witsa Eu não sei falar o sobrenome dele No Brasil Verdade A Febritinha até fez negócio de sorteio, né? Com... Infelizmente não vou Lambida do Linha Linha maravilhosa Ontem que me deu o tiro Foi o Charlie, hein? Charlie de madrugada Postando stories Fazendo academia Não vou mentir Que senti uma pontada Single da Ariana Grande Eu tinha anotado aqui também, bicho Sexta-feira Ariana Grande Single Nofo Eu estou aqui sedento Ari é um bolinho Eu estou realmente Esperani Novo álbum Ó, dois álbuns aí Que esse ano vai bombar Shawn Mendes Ariana Grande Acima e embaixo Temos Little Mix também Ó, a menina botou aqui de novo Assim, Nueta de Harry E é isso Só teve isso Gente do céu Comentei muitas coisas O vídeo tá super longo Me perdoem Mas, assim Pelo menos eu comentei todo mundo Ninguém vai dizer que Ah, Luiz Faltou eu Faltou eu Se você comentou depois Aí sim Faltou você Mas, enfim Comenta aí embaixo O que vocês acham de tudo isso Que eu quero ficar sabendo A gente se vê no próximo vídeo Então é isso Falou Já vou